Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! Não atira em mim não, pelo amor de Deus! Se ela atirar em mim, eu erro, galera. Ah, tá, então é melhor a gente ir embora, deixa eu pegar a minha ba... Ai, caramba, Pennywise! Hoje, o George finalmente vai demonstrar o seu verdadeiro amor pela Georgia e vai salvar ela do palhaço Pennywise, galera. Olá, espectadores! Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no GTA e olha só, mano, o Jordinho tá aqui esperando a Georgia hoje, né, na sua incrível bicicleta. Vou mostrar um pouco dela pra vocês, galera. Essa bicicleta aqui iradíssima, né, da cor do canal aí, mano. Comenta aí embaixo qual é essa cor, galera. Comenta aí nos comentários que eu quero saber qual é a cor dessa bicicleta. Por favor, o comentário ajuda muito aí. o alcance do vídeo, então se você puder comentar a cor dessa bicicleta aí embaixo, eu vou ficar muito feliz, beleza? Também não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com seus amigos se você gosta desses vídeos, desse personagem icônico aqui do canal, que é o George. E agora, da sua nova e linda namorada, que é a Georgia. Falando nisso, ela tá chegando ali agora. Fala aí, Georgia, ela tá chegando! Eita, e aí, Georgia, como é que você tá, cara? E aí, Georgia? E aí, caramba, você tá com essa bike linda! Veio pulando igual um caminhãozinho. Consegue fazer isso? Eu consigo, quer ver aqui? Olha só, se liga só, se liga só. É, muito irado. Beleza, então, Georgia, a gente tinha combinado de se encontrar pra gente andar de bike, mas olha... Galera, olha só a forma que o Georgia fica na bicicleta! Olha a Georgia ali, mano Parece que a gente tá Olhando, mano Olhando, a gente fica lá na corrente Da bike, Georgia Somos almas gênios, olha isso Somos almas gênios, Georgia Muito louco isso, galera Beleza, então, olha só, Georgia Eu tava pensando na gente apostar Uma super, hiper, hiper, hiper Mega corrida aqui No GTA V, só que de bicicleta O que você acha? Tipo fazer uma trilha ou alguma coisa assim Ah, então vambora, vambora, Georgia Vambora, partiu Entra na tua bikezinha Em 3, 2, 1 e vai Ela roubou Não, não, não Entra aí, reto Ai, droga, como é que ela consegue Tão rápido, mano Tem que virar a direita Tem que virar a direita É isso, cara Aqui, tem que entrar aqui Tem que entrar aqui É muito bom você que definiu o trajeto, mano Papo reto Quem tá na frente decide pra onde que vai, hein Vambora Eita Então eu tava na frente Não, é Eu que tava sempre Opa Eu fui pro lugar que não... Eu fui pro lugar sem saída, droga Ai, que boi, que boi Ô, Georgia, chega aqui, Georgia Cadê você? Acabou a corrida Eu venci Eu venci já E olha só, Georgia Começou a chover Aqui em Sandy Shores A gente tá aqui, galera No final do mapa Se eu não me engano O nome desse lugar Não, é Paleto A gente tá em Paleto Bay Galera Começou a chover aqui em Paleto Bay E essa cidade aqui Ela é muito aterrorizante Você ficou sabendo, Georgia Dos casos de crianças desaparecidas Aqui nessa cidade de Paleto Bay? Eu fiquei sabendo E também fiquei sabendo Que um cara Arrancava seu braço É verdade, né? É, é verdade O nome dele era Pennywise Ele é o palhaço dançarino E ficava sempre arrancando Os braços do George Mas... Como você aguentava isso? Ah, eu vou dizer sincero Que eu não sei como é que eu aguentava Eu só sei que Eu tinha um médico Super Ultra Blaster Bolado Ele pegava sempre o meu braço E enfiava no lugar Tanto que hoje Eu tenho aqui meu bracinho, ó E sem nenhuma cicatriz Legal Tá Então é o seguinte Olha só, Georgia É... Eu não quero Nunca mais olhar pra cara Desse palhaço Então vamos nos vingar dele Seria perfeito Ah, Georgia Mas você quer Se vingar dele mesmo? Sim Olha só o que ele fez com você Melhor a gente acabar com ele Dois é melhor do que um Ah, então beleza É... Realmente É... Mas o problema É que eu não faço ideia De onde ele possa estar Normalmente ele fica nos esgotos Mas você quer tentar Procurar ele no esgoto Lá da cidade? Não custa nada Tentar O que você acha? Então vamos embora Vamos embora Bora, bora Ai, beleza Beleza, Georgia Chegamos Eu acho que é por aqui Mas... Ai, caramba Nossa senhora, Georgia Você tem certeza Que vai querer entrar aqui? Ai, eu quero sim Acabar com a raça desse palhaço Ai, mas você não conhece ele Ele já arranca o meu braço Imagina se ele arranca o seu Por isso que eu tenho você aqui comigo Se ele tentar alguma coisa Você vai E bate nele Pode ser? Pode ser, Georgia Vamos embora então Nossa, tu já tá com um fuzil aí, Georgia Galera, Georgia A Georgia é muito casca grossa, galera Se liga Tá, vamos entrar aqui no esgoto Parece que... Vem, Georgia Vem atrás de mim Olha, você é minha namorada Eu tenho que te proteger de todo mal Então, ó Fique atrás de mim, tá? Nossa senhora E você é meu namorado Eu também tenho que te proteger Tá, então vem Vem comigo Vem comigo Galera, olha só A gente tá entrando Exatamente dentro do esgoto Do Pennywise, velho Esses dois são muito malucos Esses dois Eles são casca grossa mesmo Eles tão querendo enfrentar a coisa E acabar com ela Vamos ver O que que vai rolar agora Ai, caramba Olha que louco Georgia Tá, eu tive uma ideia Galera, se liga Eu vou trollar a Georgia agora, pessoal Georgia, calma aí Calma aí Tô falando com o meu eu maior Eu vou trollar a Georgia agora, pessoal Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me vestir de Pennywise E eu vou assustar ela Eu tenho uma fantasia do Pennywise aqui comigo Dos anos 90, velho E eu quero chegar nela Vou fingir que meio que eu me perdi aqui no esgoto E a gente se separou Eu vou botar a roupa do Pennywise E eu vou dar um sustão nela Então fique ligado aí Que eu vou fazer isso agora Tá, Georgia, vem cá Vem cá, vem cá, Georgia Vem cá, Georgia, vem cá Tô indo, tô indo, tô indo Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Ah, ah George Beleza, beleza Corre, 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 corre Tá, eu acho que se ficar aqui ela não vai vir Beleza, ela deve estar lá atrás Tranquilo, tranquilo Agora eu vou trocar de roupa Aaaaaah Galera, eu me transformei no Pennywise, velho Vamos dar um susto nela Ai, caramba Eu vou te pegar Eu vou te pegar Não atira em mim não, pelo amor de Deus Se ela atirar em mim, derrou, galera Não existe Georgia aqui Não existe Georgia aqui Só Pennywise O palha... Ai, meu Deus, ela tá atirando em mim O palhaço dançarino Volta aqui, Georgia Eu vou arrancar seu bracinho com a toco Que já é pequeno Ah, Georgia, Georgia, Georgia Calma, não atira, não atira, Georgia Não atira, não atira Sou eu, Georgia Olha só, deixa eu trocar de roupa aqui rapidão Calma, deixa eu entrar nesse mato aqui Beleza Georgia, sou eu O Georgia era só uma zoeira que eu tinha feito contigo É você mesmo? Que você me transforma em alguém? Achei que você ia ficar brava comigo Ai eu quis fazer isso Meu maus, vado Por que você fez isso comigo? Que raiva, que raiva Ah, era só uma brincadeira Era só uma brincadeira Agora, bom, não tem Pennywise nenhum aqui Então, acho que a gente pode voltar pra casa É verdade Ah, tá, então é melhor a gente ir embora Deixa eu pegar minha baixa Ai, caramba, Pennywise Corre, corre, Georgia, corre Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ah, tá Legenda por Sônia Ruberti